Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que tá numa força-tarefa pra tentar contratar Luciano Vieto. E o torcedor Cruz Maldino entrou nessa parada pra ajudar. Milhares de torcedores invadiram as redes sociais do atacante argentino, ex-Auilau, pra tentar convencê-lo a ele e a sua esposa a fechar com o Vasco. Proposta na mesa pro jogador é das melhores. Ele se tornaria o terceiro atleta mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Luiz Soares e do Dudu. Soares do Grêmio, Dudu do Palmeiras. Mas, nesse momento, o que tá pegando é que a esposa do Vieto não gostaria de morar no Brasil. Chegaram a criar um vídeo, torcedores do Vasco, com 12 razões pra ele vir morar no Rio de Janeiro. Negociação está em andamento, o Vasco gostaria muito de ter o Vieto como a cereja do bolo, depois de duas outras contratações já confirmadas do atacante Rossi, que tava livre no mercado, e do Veguete, artilheiro do Campeonato Argentino da última edição. O atacante Pablo Vegetti foi regularizado pelo Vasco e já pode estrear. Vegetti aparece no BID e está liberado para atuar com a camisa do Vasco contra o Grêmio no domingo. O jogador foi anunciado nesta sexta-feira e mandou recado ao torcedor do Vasco. Confira. Olá, sou o Pablo Vegetti. Bom, queria saludar a toda a torcida do Vasco. Graças pela bienvenida e vamos por todos. Abraço grande. Ramon Dias está cobrando a diretoria do Vasco para fazer todos os esforços possíveis para liberar público em São Januário. Para o técnico, a torcida será o seu maior reforço. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.